Tchá, 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 tchá Quanto olhar pra não é mesmo pra não entender o ego Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Aquilo vai lido sem terra Aquilo vai lido sem terra Eu te ouvi, então vou te esplanar Sai da tua área, um tempo sem terra Tá, aqui eu te ouvi, então vou te esplanar Que me sai da tua área, quem foi sempre errada Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, que eu tô fode bem Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, fazer como ninguém Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, que eu tô fode bem Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, que eu tô fode bem Aqui não vai lido sem terra, aqui não vai lido sem terra Eu te ouvi, então vou te planar, que me sai da tua área, quem foi sempre errada Eu te ouvi, então vou te planar, que me sai da tua área, quem foi sempre errada Foi a DJ DJBL, que viu ela, que ela puxa, irmão pai Uma camada de bebreno, que viu ela, que ela puxa, irmão pai O pai pensa que ela é virgem, ô pai santa, ou não é santa não O pai pensa que ela é virgem, ô pai santa, ou não é santa não Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, que eu tô fode bem Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, fazer como ninguém Foi a DJJD, que viu ela, eu não pus, irmão, pai Foi a DJMC, que viu ela, eu não pus, irmão, pai Aqui na trampa sem dela, que eu vi ela, eu não pus, irmão, pai Rapaz, você cara é vigente, rapaz, santa, não é santa, não Eu sei que tu fode, eu sei que tu fode, eu tô fode, vem